A quarta edição do CulturaArc debateu sobre patrimônio, cultura e sociedade. Um dos objetivos foi divulgar de forma lúdica as produções científicas realizadas pela comunidade acadêmica da Univasf no Campo e Serra da Capivara. Cinco escolas públicas do município de São Raimundo Nonato, no Piauí, participaram da atividade. A programação do evento contou com rodas de conversa, apresentações culturais, feira de artesanato e jogos educativos sobre a importância da arqueologia e da preservação patrimonial. Foram mais de 10 horas de programação gratuita. Segundo os organizadores da iniciativa, a quarta edição do evento reúneu mais de 700 pessoas, entre estudantes, professores, pesquisadores e público externo. Eu acho importante que os jovens saibam do que se trata a Univasf. Hoje em dia é importante que saibam quais são os cursos, para eles poderem decidir. Muitas não podem sair daqui para fazer faculdade, vão fazer aqui mesmo. É importante informar a comunidade. Essa foi a primeira vez que Isabela participou do CulturaArc. Os jogos educativos ajudaram a estudante a ampliar os conhecimentos na área de arqueologia. Eu estou, assim, conhecendo mais, sabe? Assim, aprofundando meu conhecimento, algumas pinturas que eu não conhecia. Agora eu estou conhecendo e eu estou adorando a experiência. É sempre uma experiência importante para as nossas crianças, porque assim, só o fato de retirar da escola já é motivante. Quando você traz para um ambiente de aprendizagem, é ainda mais interessante no sentido de que a gente desperta neles o interesse mais pelos estudos, pelas atividades extraescolares também. O evento foi organizado pelo curso de graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da Univasf, Campos e Serra da Capivara, em conjunto com os colegiados de Antropologia e das Licenciaturas em Ciências da Natureza e Química. A universidade em si é formada pelo tripé ensino, pesquisa e extensão. A gente desenvolve as nossas pesquisas através das nossas horas-aulas também dentro da universidade e hoje a gente traz para a comunidade os resultados daquilo que a gente faz como uma parte de extensão. O Culturarque também teve a parceria de diferentes instituições. A atividade aconteceu na última terça-feira no Núcleo de Extensão Universitária da Univasf, Campos e Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Esse tipo de evento deve ser estimulado, né? Isso demonstra o quão importante é a extensão universitária, como ela é importante para a comunidade externa e para a comunidade acadêmica.